Eu faria muitas coisas, porque trouxe consequências, me tentaram, deram tiro de mim e tudo. Como é, rapaz? É. Isso nunca saiu, é público, a gente nunca deixamos vazar lá no esporte, mas tipo, é, tentaram dois, três caras, quatro caras da Eferno Coral, com o negócio na cabeça, vindo do CT ali, soltaram tiro no meu carro. Lá em Paratybe? Saindo ali. Enquanto você tava saindo do treino? É. Foi nesse período do clássico? Foi, depois. Depois do clássico, do 2x0. É, jogaram, coisa que não vira a tona, jogaram bomba na casa da minha mãe, no interior, aí meu irmão ligou pra mim, minha mãe chorando, mostrando a sorte que ele tava lá, quase pegava embaixo do carro, pegasse embaixo do carro e explodia o carro, explodia tudo.